Aí rapaziada, salve salve Diego, Motofilm da Voz Só mais um videozão, nós estamos aqui No modelo natalino meu patrão Olha só, são canelas secas ali E aqui está como No modelo Então já coloca o nóis para esse especialzão de natal Com a 150 no modelo Se inscreve e é macho rapaz, vamos que vamos O motovlog roletando tudo Só ligar o alertinho aqui Pronto, já era Macha Tá piscando, tá gravando, é sem frescura Isso é gracinha, já vamos começar aquele motovlog Moleque Tá frio aí no bagulho aqui Chama Deixa eu ver se o parecer está ali Aquele rolezinho macabro Moleque Caramba É ali E na marcha aqui, certo E é isso aí rapaziada Sacadona fio Ó Só uma churrasqueira ali Cromada Sem nada Pipoquinha instalada Conforme os videos anteriores aí Qualquer coisa apaga o farol aqui e marcha rapaz Vamos embora Aqui no mundo dá pra ver como é que é Tá peste, louco Trou o barro que veio por aqui, ó Opa Deu ruim ali Farolzinho apagado Vai salvar também, ó É só o vulto passando, moleque Assombrando Eu tava em outro pião ali, mano Tinha dado um salve no GLM Mas dispersou Sacadão também, irmão Toma aí, filho Rolando a quebrada Agora já as duas e meia já morreu, mano Na moralzinha já já mais ativa, filho Esse pipoco ficou mais forte, moleque Olha Chupa, S1000 Olha os caras Já pegam o comboio aí, ó Ó Chamou, hein Ah, porra, louco Só salvinho, c***** Os caras tacam Tem que andar assim, filho Se não, não vai Nossa, aí, viu Manda, manda Manda aí, manda Epa Daquele jeitão E o pipoco vai comendo Vamos puxar o bode com os caras aí, filho Tô sozinho, né, mano O verdadeiro pião, moleque Ah, vou puxar com os caras aqui, tio Ah, para nada, doido É que não pode ficar parado não, mano Descer, depois subir de novo Tchau, pai Tchau, pai E aí, bora Ali é meio moeado, mano Eu vou subir e puxar um bode aqui para cima Aqui, ó Ó Farol apagado, tive essa ideia de última hora, velho Tu tá louco, rapaziada Já foi tal esse nome no like, hein, filho Só marcha, pai Já foi tal esse nome, tio Tu tem que me tocar em algum lugar e dar um salve nos caras Neutrão, não Neutrão não dá Baixa Metrobão conhecido, caramba Porque aí nós vai de baixa Na ponteira, assim, o pipoco tacou, mano Vamos, vamos tocar no posto aqui, dar um salve em algum conhecido aí Vamos ver se nós conseguimos achar Vamos lá, rapaziada Adrenalina constante Tá, pega, meu louco Tinha que dar um peão de twister também, hein Vou tentar Vou mandar aquele especialzão de twister também Vem na mão aqui, ó Vamos ver se tá suave Se tiver, é pipoco É pipoco e corte, meu parceiro Olha Agora eu mitei nesse tristep, meu parceiro Esse aqui eu tô pondo pra fritar Esse aqui eu tô pondo pra fritar Vamos de baixo A entrada tá quebrada aqui, mano Já vamos na mão daquele jeito Se tiver suave, é tiro e pipoco Vamos embora Roletando a quebrada inteira Olha o escuridão lá Pega aqui, doido Tem que filmar todo segundo Que é que o bagulho é valioso, mano Só mais, rapaziada Já voltamos, não pega nada Aqui não tem ninguém Se não achar, conhecido Não rola pra sozinho, pai Vamos embora Mano, esse aqui ficou bom, hein Esse aqui ficou bom Esse pipoco Ele não tacou, hein No modelinho, pai Eu mandei uma linha de lombada Porque ela subiu, pai É que eu tô concentrado Eu tô parado agora Vai que o bagulho subiu, subiu Ó, entrando na outra Vamos ver como é que é Filmar o movimento E vral Suavinho, suavinho E pouquinho como Vou tentar fazer o peão de twister, rapaziada O bagulho tá barulhando demais A twister tá muito alto, mano Muito alto E tipo assim, agora já não tá mais todo mundo Na mojuca, tá ligado Vamos tentar, mano Ó, outros doidos aí, ó Já pega o bonde? Já pega o bonde? Já pega o bonde? Vou pegar o bonde Vou pegar o bonde Vou pegar o bonde com os caras ali, ó Vambora Que aí nós já De acafouco Pega a twister e marcha, pai Vambora E os caras tão montados, tio É bom porque aí eu fico no meio com o mascarado Já fica no meio com o mascarado, moleque Quem que é aqui? Aê, cachoeiro Só sal, viu? Cadê? Não pôs não? Cês vão pra lá agora? Puta, parça E eu? Desse jeito? Tá, pega, louco Ó Ó o Fortunera do Pedro Tá, pega, louco Só pra subir aqui, parça Eu vou Eu vou voltar, pai Eu vou voltar e vou tentar fazer um peão de twister Vamo aí, pra não arrastar os caras Na moia aqui Ó os caras Ah, fica ligeiro E quando precisar subir aí, pai Eita, tá berrando, hein? Chama Moia, rapaz Vou fazer outro peão aqui, rapaziada Os caras vão pra outro baile, mano Eu não vou pra baile, não Cê é louco Que mocha Puxar aquele rolêzão, família Ó, não tem ninguém não Ó, sozinho, moleque Ó, mano, vai Mocha, rapaz Só tô deixando o pipoco cantar Tá susto, louco Tem um bagulho branco aí Parece um gol Eita, caralho Cê tá louco, velho Rapaziada, fortalece do like nesse vídeo Porque tem um bagulho aqui, mano Dá medo, velho Dá medo, velho Cê tá louco, doido Vambora Ele giro de verdade Será que aqui tá como? Aqui antes moiava, hein? Passar no sapato aqui E já passar e sair fora, família E finalizar o vídeo, meu patrão E finalizar o vídeo Vambora Já era, o rolêzinho viveu Se eu trombar um conhecido Eu vou sair de tuvista Senão eu não vou sair, não, mano Porque sozinho não dá Pai, arrasta demais Não, não, alguém Vai Ai O doido, ele voltou O botãozinho aqui ficou O puro, velho Esse me deu, hein? Um salve pro Piauí do Grau Que é o bravo que instala essa parada, hein, rapaziada? Ó, pra finalizar, hein? Mano, o bagulho ficou bom Pode deixar pra soltar os meus em droga, moleque Certo, rapaziada? Então é isso aí, mano Se inscreve no canal Cola com nóis e até o próximo vídeo, certo? Tamo junto, é nóis Falou e fui Tchau, tchau